Música Superior Tribunal de Justiça negou o porte de arma a guardas municipais fora de serviço em municípios com menos de 500 mil habitantes O entendimento da quinta turma do STJ foi firmado ao julgar recurso especial do Ministério Público do Rio Grande do Sul O MP queria impedir guardas municipais da cidade de Alvorada de obter autorização para portar arma de fogo fora do serviço Segundo o Ministério Público, o exercício da profissão de guarda municipal por si só não representa risco que ampare a autorização Também não foi comprovada no processo a existência de represálias ou ameaças que justificassem o porte de arma para a proteção pessoal da categoria fora das atividades profissionais O Ministério Público entrou com recurso no STJ depois que o Tribunal de Justiça gaúcho aceitou o pedido dos guardas municipais de Alvorada e permitiu que eles utilizassem arma de fogo tanto em horário de serviço como fora dele dentro do estado do Rio Grande do Sul O Tribunal considerou indiferente o fato do Estatuto do Desarmamento prever o porte de arma funcional apenas em serviço no caso de municípios com população entre 50 e 500 mil habitantes O ministro relator do caso, Jorge Mussi, ressaltou no voto que se a própria lei já estabelece os limites para o porte de arma de guardas municipais nesses casos específicos O Tribunal de Origem não pode considerar esse número irrelevante ou indiferente sob pena de contrariar a legislação em vigor O magistrado também destacou que a competência para autorizar o porte de arma em todo o território nacional é da lei federal e que isso somente pode ocorrer por meio de legislação específica